Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou de volta aqui nesse local que é intitulado Play. Estive aqui da outra vez, depois vou atrever um link desse vídeo que fiz na época. Eu acho que já tem uns dois meses, tá? A síndica só agora decidiu fazer a troca dos dois ventiladores de Spirit. Por dois ventiladores Tron. Com lustre. Mas esses aqui, são sem lustre. Porque eles ligam aqui no interruptor. Certo? Um pra lá e um pra cá. Aqui é luz, aqui é luz. Então ela não quis comprar os Espíritos sem lustre nem com lustre. Preferiu Tron. É um preço bem mais barato. Na melhor loja de ferragens do bairro do Flamengo. A Construi Cainá. Rua Marquês Abrantes 178 Flamengo. Então, ela está chegando. Eu não sei aonde estão guardados esses ventiladores. Foram entregues ontem. Mas eu já falei que eu já ia tirando esses do local. Vou ter que tirar mesmo. Tá certo? Agora, a troca desses, dessas antigas e feios interruptores e mais canaleta. Deixa eu ver que eu tinha falado de colocar canaleta. Eu acho que ela não quis fazer essa missão. porque a lista do material não foi comprada. Então, hoje vai ser só dois ventiladores. Troca de ventiladores, eu cobro R$ 300,00 cada. Mas aqui, como é um condomínio, essa síndica é uma síndica profissional nova, que substituiu a outra, que eu atendia. Eu resolvi fazer um misericordioso desconto. E fiz a R$ 150,00 cada. R$ 300,00 os dois no Pix. Então, vamos começar os trabalhos aí. Identificar ali os fios, quem é quem. Tá certo? Botar isso pra baixo. Isso aqui vai pro lixo. Eu não quero isso aqui não, hein? Todo enferrujado, oxidado. É, como eu falei no vídeo anterior, esse espaço aqui é aberto. Então, hoje está um dia chuvoso. Quarta-feira, dia 10, dia chuvoso. Então, a umidade da chuva misturada com o sal da praia, que é aqui perto, Botafogo, Flamengo, ela envolve isso aqui, corrói tudo. Minha garantia é um ano. Na instalação, funcionamento não. Funcionamento é fabricar aquele que fabricou. Vamos lá. Aqui, como eu comentei a outra vez, isolante de papel ressecado, ok? Fita gomada de papel. Hoje eu já sinalizei que é o neutro e aqui é o retorno com fase. No caso do novo ventilador, esse retorno vai ligar o ventilador e ligar o lustre. Porque aqui, teto de gesso. Então, pra colocar o controle do ventilador lá, passar a fiação, né? Dois pro motor e mais o retorno da lâmpada, talvez tenha que cortar esse teto. Então, vai ficar do jeito que tava. Se não quiser que... Aqui, esse chamado pré é escuro. Tanto que eu agora acendia os quatro pontos com luminárias embutidas. Então, não acende aquela, ligou a... Clareia aqui, ó. E clareia lá aquela área ali de recriação, trabalho, não sei. Mas olha aqui, ó. Fio... Fio de cobre exposto. Fio de cobre exposto. Encosta aqui. Fecha curto ou vai causar uma grande fuga. Toda a parte de ferro... Detonada. Aqui, não colocaram o parafuso original. Tá só com essa meia boca aqui de trava. Né? Hoje o ventilador vai ao solo aí. Não se sabe por quê, né? Aquele lá, eu não preciso nem... É... Investigar, que eu já sei que tá desse padrão aqui. Aqui, o instalador... Utilizou uma técnica de instalar ventilador de teto em teto de gesso rebaixado. Ele não usou barra rosqueada. Porque a laje está aproximadamente... Eu acho que mais de um metro e meio pra cima. Ele colocou essa madeira, chumbou ela com o gesso aqui e aqui. E usou um parafuso mais longo. Tá certo? Aquele lá deve estar na mesma técnica. Vamos ver. Aqui, nesse segundo ponto, me parece que ele tá preso com barra rosqueada. Que eu tô vendo aqui a barra rosqueada e porca. Tá certo? É... Esse aqui é o retorno. Na cor branca, vou sinalizar, com fita sinalizadora amarela. E aqui, o padrão é desse prédio todinho. O vermelho é o neutro. Tá? Porque neutro azul, só na sala da elétrica. Né? Construções, condomínios, casas daqui do Rio de Janeiro. Neutro é qualquer cor. Inclusive, vermelho, que seria padrão de fase. O branco, muitos usam o branco pra retorno. Eu prefiro usar, pra retorno, quando eu passo a fiação, cabo flexível amarelo. Mas eu vou sinalizar esse aqui com amarelo e vai dar tudo certo. Aqui já... Eu acho que esse instalador daqui não foi o mesmo dali. Tá? Esse aqui já botou fita isolante. Tá? Não tem cobre do lado de fora. Esse aqui tá melhor. É... Fez um corte cuidadoso para o suporte. Eu acho que, em algum momento, esse aqui instalou. Em um outro momento, chamaram o Zé da Esquina. Aí, ele usou a fita de papel. Eu vou dar uma dica para as secretárias do lar. Ventilador de teto, as pás tem que limpar por cima também. Não é só por baixo. Por baixo, tá bonito. Por cima, não. Olha aí. Esse pó acumulado nas pás, principalmente nas bordas, diminui o vento em uns 10 a 20%. Agora, outra dica que eu quero dar é... Não pode usar nenhum produto químico de limpeza. Detergente, álcool, veja, essas coisas aí. Não pode. Em policarbonato, é somente um pano com um pouco de água, levemente umedecido. Tá certo? E se você me disser... Ah, mas o ventilador lá da cozinha está cheio de gordura. Eu vou te dizer o seguinte. Ventilador de teto em teto de cozinha, policarbonato, não pode. Porque esses vapores gordurentos e gordurosos vão se grudar e vão estragar, degradar o policarbonato. Tá certo? Então fica essa dica. Você quer botar um ventilador de teto na cozinha? Espírito, não. Você coloca um... Com um par de madeira. Aí sim, você vai poder passar veja, detergente, né? Pouca coisa, tá? Porque se também passar com muita água, vai estufar a madeira. Para limpeza, o ideal seria o óleo de peroba ou um óleo de limpeza Johnson ou similar. Aí o ventilador vai ficar até perfumado, cheiroso. Então, uma dica que eu dou, aí já é para as donas de casa, né? Sobe numa escada e lá do alto, veja os móveis, como é que estão. Então, esse aqui, como é um móvel recém-trasido, deve estar limpo. Esse aqui está limpo. Mas quero ver daqui a três anos se vai continuar limpo ali por cima. De baixo para cima não se vê a poeira do que está por cima. Então, do alto de uma escada você vê aquela poeira em cima dos móveis, guarda-roupas, né? Essa dica aí é muito boa. Não para a secretária do lar, né? Para a dona de casa. Ou então faça que nem aquele filme. Me esqueci o nome do filme. Um filme militar que o comandante colocou uma luva branca na mão e foi passando o dedo, né? Nos móveis, na beirada. Olha aí! Aparentemente, está limpo. Misericórdia! É porque isso aqui é aberto, né? Então, entra umidade, marizinha, pó. Tudo trazido pelo vento. Então, vamos continuar, porque a síndica ainda não chegou. Vou ver se eu localizo onde estão esses dois ventiladores para já começar a montar. Essas duas porcas aqui estão completamente travadas pela ferrugem. Com o alicate, não consegui nem mexer. Então, apliquei aqui o WD-40. Solta peças oxidadas. E aqui vem uma dica. Dica de uso. Tira umidade de circuitos. Que circuitos? Os elétricos. Agora, ele não é inflamável, nem é condutor de eletricidade. Mas o gás que vem aqui nessa lata, esse é inflamável. Então, você tem que aplicar e esperar esse gás sair do ambiente, para poder acionar um disjuntor, um interruptor. Porque, numa faísca elétrica, isso pode gerar um princípio de incêndio. Isso aqui, o eletricista tem que andar com ele. Isso aqui é pau para toda obra. É igual o Tecbond. Olha o Tecbond aqui, olha. Pau para toda obra, cara. O WD-40 também tem na versão em recipiente de 500 ml, de 2 litros. Aí já não tem gás. Só tem gás onde é lata, aerosol. Tem gás. Então, se você não quiser usar o spray, você compra o WD-40 e passa para um outro recipiente que não seja com gás. Outra maneira seria, você, num copo descartável, você aplica o WD-40. Spray, certo? Espera, o gás vai sair. Você pega aquele óleo e pode aplicar ele com um pincel. Naquela porca ali, por exemplo. Eu estou aqui com a minha chave Stanley. Estou até pensando em comprar um copo da Stanley. Aquele copo para cerveja. Estou vendo muitas mulheres. Homem ainda não vi não. Mas tenho visto muitas mulheres com esse copo. Então, eu vou, estou passando. Não é barato não. É quase 300 conto. Vou ter que fazer a troca de um ventilador para... Então, agora eu vou aqui com a minha chave de boca em bit. Vamos ver se o negócio ali vai sair ou não vai. Tem que sair. Cate universal. Isso aqui nem se moveu. Vamos ver agora com a chave de boca na catraca Stanley. Molezinha. Doce, doce como mel. Olha aí. Mas o WD-40 Ajudou, hein? Essa porca eu vou ter que usar ela de volta. A porca que eu tenho, a rosca é diferente dessa... Da barra rosqueada. Então... Molezinho. Bicho. Ah! É o seguinte, cara. Isso aqui não está com barra rosqueada lá na laje, não. É um pedaço de barra rosqueada no toco de madeira. Que está chumbado aqui. Espera aí. Badeira ou ferro? Eu vou pegar a lanterna lá para ver. Aqui a instalação está mais... Mais bruta. Mais segura. Pegar a lanterna. Está bem tranquilo, né? A síndica não chegou. Quando eu... Daqui a pouquinho... Aliás, já avisou que ela vai chegar... Onze e meia. Pô, marcamos dez horas, hein? Tá bom. Tem o dia todo para fazer essa missão. Mas não queria ficar o dia todo, não. Ih, rapaz. O cara... O cara botou um barrão de ferro, cara. Colou ali a barra rosqueada. Porra, está muito bruto isso aqui, cara. Caramba! É... Não precisava dessa violência toda, não, rapaz. Um toco de madeira... É... Dá... Agora... Se o Zé Cupim atacar o toco, né? Ou cair água e... Estufar ele, aí é perigo, né? Eu gosto mais de usar... É... Não gosto de usar... Já usei... É... Aquela régua de pedreiro, tá? É mais leve, fácil de furar. Ou então, essa bucha aqui da Fiche. Duo Fix. Que ela... Ao parafusar... Ela retorce isso aqui em cima do gesso. Eu acho... E com o parafuso assinópolis. Porca, arruela, tudo. Eu acho mais seguro do que... Do que a madeira. Barrão... Barrão... Ficou muito bruto, cara. Não precisa dessa violência toda, não. Bom... Já sinalizei ali, né? Amarelo e azul. Azul é o vermelho. Vamos... Vamos atrás ali do... Porteiro. Pra vocês sabem onde que tá esse... Esses ventiladores. Talvez ele esteja nessa... Nessa saleta aqui da... Do Play. Vamos ver o que que é isso aqui. Pô, tudo fechado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aqui é... Pessoas do bem, cara. Pelo amor de Deus. A não ser que tenha documento ali, né? É, banheirinho bonito. Deixa eu ver. Ah, temos recursos. Vamos lá procurar algo. Aqui, em certa ocasião, eu troquei. É, luminárias LED aqui, né? Em cada elevador são três, né? Dois social e um de serviço. Me parece que aqui tem uma... Ah, tinha uma queimada ali. Alguém já trocou. Tinha na reserva, né? Aqui é bonito. Pra mim é um bairro nobre. O ventilador estava guardado aqui nessa sala, onde fica a central, com o computador que... Boletora e grava as imagens... Mais de 50 câmeras. Inclusive aquela lá. Aqui é um filme de lá, um filme de cá. Misericórdia. Esse aqui é o Tron Aura. Eu já instalei muitos dele na versão com a pá transparente. Aqui, ó. Pá transparente. Tá? E ele todo prateado. Ou em ácido inoxidado. Então, não é nenhum desses dois. Acho que aqui o escolhido foi branco. Vieram também... Quatro lâmpadas LED... Qiyan. Qiyan. Essa aqui... 6.500K. É branca. Eu acho que aqui ficava mais bonito. A de 3.000K. Pra combinar com essa luz amarela. Então, vai ficar uma luz branca. Mas a lâmpada, a qualquer momento, pode ser trocada, né? E esse material veio lá da... Construi Canho. A melhor loja de ferragem do bairro do Catete. Marquês Abrantes. 178. Eles trabalham muito com ventiladores da marca Tron. Então, lá tem uns 10 modelos da Tron. Tem com tulipa. Tem com luz LED. Tem com esse tipo de globo. Tem com outras luminárias. Tá? O estoque lá tá bem abastecido. Deve ter mais ou menos uns 400 ventiladores. Pode chegar lá e... Na hora levar 50, tem. Veio o modelo cor branca. Uma cor mais neutra. Essa pá... Eu não tenho certeza. Vou ter que confirmar. Mas parece que é em PVC. Sendo PVC, pode limpar com água. Se for madeira, só com luz tramóvel. Ele acompanha o controle de parede com as velocidades. Vintilador e luz. Tá certo? Mas aqui, quem instalou, não passou os fios do motor. Esse teto é rebaixado. Agora ficou russo. Ficou ruim. Porque vai ter que abrir duas janelas. Janela ali. Outra janela ali. 40 por 40. Pra poder passar fio. É obra. Vai ter que pintar o teto. Ficaria bonito. Um controle aqui. E outro aqui. Então aqui, o que eu terei que fazer. Já que deixaram essa bucha pra mim. Eu vou tirar o capacitor daqui. Tá certo? Vou juntar o verde com o preto. E o vermelho vai no comum. Vai do outro lado do motor. E num desses extremos aqui. Que vai receber os dois fios do motor. Eu vou entrar com o retorno. Daquele interruptor. E também vai ser ligado o retorno da luminária. Do lustre. Então ligou. Ventilador, velocidade máxima. E lâmpada acende. Se não for isso, é obra. E essa linda placa aqui, eu não jogarei fora ali no lixo. Porque eu depois posso recolocar um capacitor. E vendê-la para um cliente. Por uns 100 a 150 reais. Esse capacitor aqui, na velocidade mais baixa, é 3,5 microfarad. E na mais alta, na média, é 5. E na máxima, é 5, mais 3,5, 8,5. Então aqui, não é recomendável você colocar um capacitor de 10 e muito menos um de 12. Vai queimar o motor. Eu vou agradecer, porque vai ter que chamar o gelso eletricista. Eu agora vou parar aqui a filmagem, né? E conferir se não tem nada quebrado. Se não tem nada faltando. Se o motor é 127. O controle, eu já vi que é 127. Já vou separar esse papelzinho aqui, manual. Deve ser a garantia manual, para entregar para a dona síndica. Vou deixar logo aqui. Separadinho, né? Para não voar quando eu acionar os ventiladores. Dois ventiladores aqui, eu acho exagero. Bastaria um central. Mas, fizeram o projeto assim, né? Deve ser um dia de festa, né? Tiver aqui umas 500, mil pessoas, né? Aí, né? Tempos de pandemia, aí... É perigo, hein? Então vamos lá, conferir. Muito bem. Ventiladores já estão finalizados. Um, liga aqui. Ligou a lâmpada acende junto. Porque o anterior não tinha lâmpada. E para passar fios de ventilador separado, lâmpada... Aqui é um teto de gesso rebaixado. Aí, teria que fazer dois cortes. É óbvio. Aqui tem o outro. Esse é o Tron Aura. Então, vou deixar ele ligado aí. Fui lá e destrocar as lâmpadas, porque a cínica comprou branca. Aí, branca ficou feia, porque antes não tinha luz nos ventiladores. Mas, então, agora que tem luz, tem que entrar a amarela. Não pode entrar branca, fica feio. Agora está tudo bem harmonioso. Agora, eu falei com ela. Querendo, eu troco esses quatro pontos de luminária de embutir por branca e destroca aqui as lâmpadas branca. Mas, eu acho que assim está legal. Muito bem. Peguei mais algum materialzinho lá na melhor loja de ferragem do bairro do Flamengo. A construí cãima. E eu vou trocar essas placas feias aqui, da Iriel, toda manchada. Trocar aquela tomada que está sem tampa. E subir para cá uma tomada Pial Sistema X de sobrepor. Para alimentar aquele roteador. Aquele móvel vai vir para cá. Esse cabo de rede, eu vou trazer ele para cá, com o canaleta. E colocar uma canaleta aqui para esse outro ponto de cabo de rede. E desfazer isso aqui, olha. Misericórdia. Olha o que fizeram. Uma extensão sem plugue. Agora que o serviço aí me tomou tempo. Já troquei esse interruptor. É desse ventilador. Esse é do outro. Esse aqui são esses dois pontos de luz. E dois de lá. Então aqui está uma ligação muito interessante. Esse condutor aqui do meio é o fase. Com bastante sobra, todo oxidado. Aqui são os dois retornos desse canto aqui. Como não conseguiu entrar no borne do parafuso. Um dos retornos está só enrolado. Fracamente enrolado no cobre exposto. Mesma coisa para o lado de cá. Misericórdia. Misericórdia. Vamos sinalizar esse negócio aqui. E fazer a transposição. Eu vou dar uma dica aqui. Olha, aqui dentro ficou diferente, né? Derivação nos conectores. Torção. A loja facilmente. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando o interruptor é vertical, você deve padronizar. Para cima liga. Para baixo desliga. Mas quando é horizontal, como esse daqui, você pode padronizar. Que ele ligue para a esquerda ou para a direita. Agora, quando tem interruptores próximos uns dos outros, você deve todos ligando para o mesmo lado. Desliga, desliga, liga, 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 liga. Está certo? Não precisa nem ter indicação ON, OFF ou L ligado, desligado, não. Mas desse jeito aqui fica bonito. Muito bem. Finalizado. A pedida da síndica. Esse imóvel foi para lá. Provavelmente ali vai ser como se fosse o gol. E daqui os garotos vão chutar para lá. Vão derrubar lá o vaso. Vai quebrar o rodeador. Vai dar uma bolada na câmera. Vai quebrar o ventilador. Quebrar as luminárias. Não tem problema. Estamos aí para trabalhar. Aqui o cabo de rede estava enrolado lá em cima. É um acabamento, a pedido dela, com a canaleta e deixado enrolada ali a sobra. Poderia ter ficado essa sobra dentro de uma caixinha, mas ela não quis. Ali desviei para cá. Ali em cima tem o roteador. Esse imóvel ela pediu no centro. Ele tem rodinha. Também pode ir para a esquerda ou para a direita. Isso aqui não fui eu que fiz. Vou lá dizer aqui. Não fui eu que fiz. Um ponto de telefone, né? Dessa natureza. Era melhor esconder com algum quadro aí, né? E ali a minha outra obra. Interruptores Piauzéfia. Aqui dentro tem quatro retornos. Mas o máximo de interruptores que daria aqui seriam três nessa versão. Mas tem uma linha com interruptores estreitos, que cada módulo desse seriam dois interruptores. Então, dois, quatro, seis. Aí daria para ligar quatro pontos, que seriam aqueles dois, mais esses dois aqui, com acionamento individual. Já que os retornos estão vindo aqui. Porque se fosse eu que tivesse instalado isso, eu ligaria um retorno para os dois pontos. Desceria só com um retorno para aqui. Mas tá bom. Tá do jeito. Agora tá feito uma conexão melhor. Porque tava, né? Tava misericórdia. Tava conversando aqui com o porteiro. Daqui ou daqui pra ali, podia ser feita uma porta de vidro, alguma porta, alguma barreira, né? Pra que aqui ficasse um ambiente mais de reuniões, né? Quando fosse uma festa, abria as portas. E aqui, nesse resto aqui, que se chama play também, né? Aí o pessoal joga bola, dá bolada nas árvores, nos vasos, né? Nas luminárias, né? Nunca vi jogar bola aqui. Nunca vi. Coisas de classe média alta, aqui da bairro do Flamengo. Me ter pé. Tô terminando agora, mas teve uma parada de uma hora aqui pra uma merenda. E eu cheguei dez, mas só comecei a trabalhar quase que onze, porque a Cisca chegou dez e quarenta. E conversa vai, conversa vem. E ainda tive que pegar um materialzinho lá na Costa de Caima. Mas tá bom. Aqui, vou dar uma escondida aqui, nesse carro, né? Se ela não quiser essa sobra por trás do móvel, faz um enroladinho ali, como aquele. Mas eu não sei se cabo de rede pode ficar enroladinho assim, né? Elétrica vira bobina, né? Agora, cabo de rede é sinal, né? Baixa a tensão. Agora vai entrar a ação o Gilson Zé Faxineiro. Bora! E aí Tchau, tchau. Tchau.